Foda-se, meu! Eu ganho mais! A gente já não tem mais tempo pra tua covardia! E aí, rumo ao México! Falei de quê? Enquanto os antropólogos aqui ficarão explorando ruínas, eu vou aproveitar e pegar umas ticas! Mamãe, pode deixar, eu vou cuidar bem dele, viu? Ele não vai encher a cara de tequila! Ah, sei, não vai! E provavelmente vai voltar amando a cultura pré-colombiana! Cicana, vai! Sai fora das ideias! Oh, oh, oh! Desculpe-me, senhor! Não, peraí, peraí, peraí! Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto! Uma foto agora, pra marcar esse momento! Peraí, peraí, peraí! Vamos lá! México! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente precisa fazer alguma coisa. E não é só por nós. E por quem mais? Pela humanidade? O caralho, não veio com esse papo de antropólogo pra cima de mim não, viu? Você quer me salvar a sua pele. E você não quer salvar a sua, hein? Não quer salvar a sua? Lógico que quero. Mas matando uma mina pra alimentar o teu sol? Pra salvar o mundo? Essa civilização que vocês idolatram e julgam avançadas? Pra mim não são diferentes de merda de fanáticos religiosos. Qual é a graça? Fanáticos? Moleque, você já parou pra pensar que segundo a Bíblia, Deus planejou o sacrifício de Jesus pra salvar o mundo, cara? Para pra pensar nisso, moleque. Por Deus, ajuda-me! Por que eu quero que nem eu te honra, né? Cala a boca! Cala a boca! Ajuda-me! Cala a boca! Ajuda-me! Ajuda-me! Eu não ia acordar, meu! Caralho, eu tinha que fazer isso agora. A gente não pode arriscar, moleque! Matê-dos! Matê-dos! Por que você tá fazendo isso, mamê? Matê-dos, eu! Quem tá me somando? Caralho, me vê logo alguma coisa pra calar a boca dela, vai! Cala a boca, Matinha! Cala a tua boca! Ai, ajuda-me! Não, não, não! Por favor! Cadê o que não? Me dá logo a porra do punhal! Vai, Henrique! Me dá o punhal! Vai logo, Henrique! Na amarela, porra! Não, não vai te parar essa sanidade, não! Então, por que você ajudou a sequestrar, hein? Me estonda! Foda-se, eu não tiro! Por que a gente já não tem mais tempo pra tua covardia? Caralho, porra! Faltou apenas alguns segundos, faça logo alguma coisa agora, meu! Por favor! Me estonda! Quero morir! Pega a boca da porra, meu! Eu não quero morir! Cala a boca! Meio piada, por favor! Ajuda-me! Por favor, ajuda-me! Porra pra ela, cara! É só uma mulher! É uma periclete, né, cara? Por favor! Eu imploro! Luiz! Essa é a nossa única chance, porra! Vai logo, moleque! Pelo amor de Deus, cara! Não passa isso! Você não é um assassino, cara! Ajuda-me, por favor! Não quero morir! Eu não quero morir! Não me mate! Não me mate! Não me mate! Não! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti